Estou aqui na Avenida Sul, no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, visitando essa lixeira viciada, o odor está horrível, está grande, estamos em período chuvoso, como você pode ver, grande aqui o espaço, aqui embaixo, existe uma nascente que passa aqui por trás, por dentro do SESC, no Campos Elíse, passa pela Avenida dos Franceses e vai até o Alvorada, tem um lençol freático, aqui com certeza deve estar contaminado devido a essa lixeira viciada, que vem pessoas de outros bairros, de outros conjuntos, depositar aqui na calada da noite, e nós precisamos fazer um trabalho de conscientização aqui pelo bairro, fazer um grande comunicado, uma grande ação da SEMA junto com a SEMUSP, para que possa conscientizar a população, colocar placas sinalizadoras para sensibilizar e transformar esse local aqui, por que não? Tem espaço à vontade para transformar num grande calçadão, com prática de modalidades cultivas, com prática de modalidades também culturais, artísticas, eu acho que nós precisamos passar e elevar a esse nível a qualidade de serviço da nossa prefeitura, que com certeza vai ganhar qualidade de vida, toda a população aqui da Redondesa. O vereador Raífimato está na rua para atender a sua demanda, entre em contato conosco, estaremos à disposição para solucionar o seu problema. Aqui mais uma lixeira viciada no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, e aqui não poderia ser um outro sinal que não fosse o tabichado. Espero logo em breve voltar, muito em breve, para fazer o Tachibata, mas no momento, tabichado, parente! A Juricaba, Bairro Alvorada,